Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono dás, o corpo no repouso prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças, no ocaso deste dia, a noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora, vós vos louve, vos cante o coração. O amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre. Amém. Minha oração Minha oração Suba a voz como incenso, Senhor Senhor, eu clamo por vós, socorre em mim, quando eu grito, escuta em minha voz. Minha oração Suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde, onde um guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios, meu coração não deixeis inclinar-se as obras mas e as tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partire de suas delícias. Se o justo me bate a um favor, porém, jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido as suaves palavras que eu disse no rochedo já foram lançados. Como a morre ventada por terra, os seus ossos estão espalhados e dispensos a boca do abismo. a voz Senhor se dirige em meus olhos e em vós me abrigo por Pai minha vida. Senhor guardai-me no laço que armaram e da armadilha dos homens malvados. glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém. Minha oração suba a voz como incenso Senhor sois vós meu abrigo Senhor minha herança na terra dos vivos em voz alta ao Senhor eu imploro em voz alta suplico ao Senhor eu derramo na sua presença o lamento da minha aflição diante dele e coloco minha dor quando em mim desfalece minha alma conheceis ó Senhor meus caminhos na estrada por onde eu andava contra mim ocultaram ciladas se me volto à direita e procuro não encontro quem cuide de mim e não tenho aonde fugir não importa ninguém minha vida a vós grito a vós grito Senhor a vós clamo e vos digo vós sois meu abrigo minha herança na terra dos vivos escutai meu clamor minha prece porque fui por demais humilhado arrancai-me Senhor da prisão e em louvor agora agora e sempre amém sois vós meu abrigo Senhor minha herança na terra dos vivos o Senhor Jesus Cristo se humilhou por isso Deus o exaltou eternamente embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo fazendo-se aos homens semelhantes Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai reconhecido exteriormente como homem humilhou-se obedecendo até a morte humilhante até a morte humilhante numa cruz Jesus Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso mais sublime e elevado muito acima de outro nome Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo joelho seja seja no céu seja na terra ou nos abismos Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvo na verdade Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é Senhor para a glória glória a Deus Pai glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo ao Deus que é que era e que vem pelos séculos dos séculos amém o Senhor Jesus Cristo se humilhou por isso Deus o exaltou eternamente ó profundidade da riqueza da sabedoria e da ciência de Deus como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos de fato quem conheceu o pensamento do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição na verdade tudo é dele por ele e para ele a ele a glória para sempre amém com numerosas ó Senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas como numerosas ó Senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas encheu-se a terra com as vossas criaturas e que sabedoria em todas elas glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo e ao Espírito Santo com numerosas ó Senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas Jesus Jesus nosso Mestre sabemos que sois verdadeiro e ensinais o caminho de Deus conforme a verdade a verdade a minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações onde chamar-me de bendita o poderoso derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre demos glória a Deus Pai onipotente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Jesus nosso Mestre sabemos que sois verdadeiro e ensinais o caminho de Deus conforme a verdade ao Deus único Pai, Filho e Espírito Santo demos glória e peçamos humildemente a oração de vosso povo Pai Santo Senhor Todo-Poderoso fazer brotar a justiça na terra para que o vosso povo se alegre na prosperidade e na paz ouve ouve Senhor a oração de vosso povo dai a todos os povos fazerem parte do vosso reino para que sejam salvos ouve ouve Senhor a oração de vosso povo ouve conceder aos esposos a perseverança na harmonia e no cumprimento de vossa vontade para que vivam sempre no amor mútuo ouve Senhor a oração de vosso povo dignai-vos recompensar todos aqueles que nos fazem o bem e dá-lhes a vida eterna ouve Senhor a oração de vosso povo olhai com bondade os que morreram vítimas do ódio da violência ou da guerra e acolhei-os no repouso celeste ouve Senhor a oração de vosso povo ouve a oração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo poderoso dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduz a vida eterna Amém 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 Amém